Olá, guerreiros tendo! Beleza, galera? Bem, pessoal, além da forma Umbra, né? Deixei um vídeo aí relâmpago para vocês, só para dar o alerta, para você que não acompanha muito aí o Warframe, está um pouco afastado, vale muito a pena você logar para poder pegar o diagrama de forma Umbra, né? Como eu sempre digo, forma Umbra não dá em árvore, é dificílimo aparecer uma no jogo, então não custa nada, rapidinho, loga lá e pega o seu diagrama, tá certo? Outra coisa que eu reparei é que agora, finalmente, conforme já havia prometido, né? Apareceu aí a opção da gente fundir, né? Três cristais comuns em um cristal, deixa eu botar aqui com firme, em um cristal forjado em tal, tá certo? Então agora é a gente passar lá nos Warframes, né? Que nós tínhamos colocado os cristais normais, pegar de volta e vir aqui para poder transformar em forjados em tal, né? Que bacana, né, cara? A ideia prometeu e realmente cumpriu, tá? Para as pessoas aí que já faz um tempo, que estão acompanhando os cristais, né? Eu, particularmente, nunca perdi um Netracel, nunca perdi um Arconte. Cal, sim. Os amarelos e os azuis no Cal já faz um bom tempo que eu não pegava e agora nem tem mais opção de pegar, né? Agora, com essa mudança, eu até me arrependo de não ter pego, tá certo? Poderia, sim, ter continuado pegando. Não sei quantos que eu perdi, mas os vermelhos eu sempre peguei. Nunca deixei nenhum vermelho para trás. Mas o amarelo e o azul, como a gente quase não usa, eu fui deixando para trás e alguns eu perdi, tá certo? Vermelho não, mas o amarelo e o azul eu perdi. Fazer o quê? Não tem como mais voltar atrás, né? Agora sim, ó. Para pegar um montão do vermelho. E os vermelhos, gente, é interessante porque eles forjam os mais fortes, né, cara? Chance crítica aí para a secundária, crítico para a secundária, crítico também para a Amelie. E isso reflete nas exaltadas, né? Tanto da mesa quanto da cora. Porra, bacana, né? Eu acho que vale muito a pena a gente vir aqui e aproveitar essa nova opção de fundir os cristais para tal forge, tá certo? Então, fica aí a dica. Espero ter podido ajudar. E como eu sempre digo, fique atento e não se esqueça. Juntos, nós somos mais fortes. Avante, Teno. Teno.